O Mirante da Balaiada começa a receber as barracas que vão abrigar os artesãos que vão participar da terceira Feira da Arte de Caxias. Com programação neste sábado, dia 14, a partir das 18 horas e também domingo, dia 15. A feira dialoga com todas as linguagens artísticas, como explicam os idealizadores, a exemplo da música, artes plásticas, escrita, dentre outras. A feira tem mais de 20 expositores em diversas linguagens, barracas montadas são 14, mas tem outros tipos de expositores além das barracas. Essa é a terceira Feira da Arte, a gente está voltando no morro porque ela se iniciou aqui, nesse mesmo espaço e agora cada vez mais crescendo. Realizado por um coletivo de artistas de Caxias, o evento vai homenagear os escritores Lucie Teixeira e Del Silva, além do cantor Marechal e Negro Cosme. Ao todo, são três finais de semana com muita arte para os caxienses. 14 e 15 de dezembro, 21 e 22, 28 e 29 de dezembro. Todos os caxienses e visitantes são convidados a participar. A partir do dia 14, sábado, até o último final de semana de dezembro, a feira vai ter a sua própria programação com artistas musicais e performances, dança, todo tipo de linguagem. Muitas atividades que vão acontecer nos próximos três finais de semana aqui no Morro da Balaiada, na Feira da Arte, até o dia 29 de dezembro.